Música Muito boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui novamente, seis meses depois da primeira passagem aqui na Pia 370 Hoje, dia 24, 25 perdão, de junho de 2024 Estamos aqui e vamos fazer novamente essa rota Uruará-Santarém E vamos ver o que foi que mudou de seis meses pra cá Acompanha com a gente aqui em SecFlux Já estamos na Pia 370 E o objetivo principal desse conteúdo, pessoal, é mostrar a parte não asfaltada Pra ver o que mudou, se ainda é o mesmo quilômetro que falta A quantidade de quilômetros que falta pra ser asfaltada Se tem gente na obra, enfim Estamos nós aqui agora na Pia 370 Passa um filme na cabeça Parece que a gente tá aqui, parece que a gente tava ontem E aí a gente tava 27 de dezembro Seis meses atrás Pra quem não me conhece e tá chegando agora aqui nesse canal Eu me chamo Abidon Eu sou Rosenita E eu me chamo Heitor E nós somos uma família que tá vindo de Belém do Pará Com destino a Santarém E o nome do nosso canal é Da Cidade ao Campo em Família Entra no nosso canal aí Verifique Que nós já temos alguns conteúdos Se você gosta do tipo de conteúdo Tira um tempinho Pra você poder assistir aquilo que a gente deixou disponível pra vocês aí Tudo indica que nós já vamos entrar aqui na parte de estrada de chão Até então tudo igual Segundo a placa 38 quilômetros de pista em trabalho, tá? Fecha em obra Até então tudo igual Em dezembro, né? Conforme dezembro de 2023 Só mais seco Vamos ver se com esse inverno Desses seis meses aí Se ficou cortada a rodovia Ou se ela teve manutenção É isso que a gente vai constatar Zerei o trip aqui Uns dois quilômetros Depois de ter saído de Uruará Pra gente dizer precisamente Se parte com esses 38 quilômetros Que a placa informou Até agora o tempo ajudando Tempo firme Solo bem seco Pérola negra desenvolvendo muito bem E vamos entrar aqui na parte esfaltada novamente Tudo igual Até então, pessoal Tudo igual Voltando pra parte de estrada de chão A gente volta a mostrar pra vocês aí Tá ok? Praticamente 30 quilômetros Depois que saímos De Uruará 30 quilômetros asfaltados Entramos agora Na parte de estrada de chão Mas eu acho Que já não mudou muita coisa não, pessoal Nosso Nosso conteúdo de seis meses Mas vamos ver Vamos ver Porque Já consigo recordar Que daqui também Tava sem asfalto Mas vamos deixar registrado aqui pra vocês Tchau 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 A gente percebe que tá chovendo já pouco pra região, né? Hoje já são 25 de junho Verãozão chegando aí Tudo indica que vai ser forte novamente Calor absurdo aqui pra região norte E bem seco aqui A rodovia É a 3070 Quem acompanhou a gente aí nos Nos nossos primeiros episódios E atentou pros detalhes A gente disse que essa rota seria Meio que normal Durante um ano pra gente E a gente tá Cumprindo a palavra aí Seis meses após o nosso conteúdo Estamos nela Aqui de novo Se assim Deus permitir Estaremos aqui no final do ano Novamente E cada passagem Um registro Uma forma de atualizar aí Pra quem busca Esse perímetro aqui Uma vez que tá Fazendo planejamento Pra vir conhecer Santarém, né? É sempre bom ter Um material desse aqui Atualizado Lembrando que Esse período agora É o mais indicado, né? Pra carro pequeno Porque a rodovia Fica dessa maneira Como vocês estão vendo aí E aí é tranquilo Pra carro pequeno passar Durante o inverno A gente que vai acompanhando Via Instagram Via Contato de pessoas Que a gente conhece Viu que ficou um pouco Iso Muito atoleiro Então o período do inverno Realmente não é muito recomendável Carro pequeno E sim 4x4, né? Mas O pessoal da região aí Sempre vão passando Vão andando um dia E sim E sim E sim E sim O pessoal da região Legenda Adriana Zanotto 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 É só essa parte aqui realmente que vai ser a novidade quando for asfaltada Por enquanto não ainda Legenda Adriana Zanotto 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 No inverno Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto